Estou aqui com o Dave McCauley, ele é Tech Lead do Magento Page Builder, e vai falar um pouquinho do que ele faz lá e o que o Page Builder pode trazer para os desenvolvedores e para o negócio. Então, é muito bom para os desenvolvedores e marketer. Então, primeiro, nós oferecemos muito simples apis, que permite você expandir e criar no tipo de contentes para ajudar os marketer seus clientes a fazer mais eficaz. E me e Rodrigo estão aqui em Londres, agora, fazendo um curso de Magento U para ajudar vocês a aprender como fazer isso e melhorar suas habilidades. Então, eu definitivamente recomendo que vocês achem isso. E, você sabe, a grande coisa sobre o Page Builder é que os clientes e os clientes e os usuários de sites para facilitar conteúdo sem a ajuda dos desenvolvedores, o que parece que pode estar tentando destruir seus trabalhos, mas, na verdade, é só permitir que eles dêem componentes sólidas, que eles podem reutilizar para que eles estarem criando conteúdo bom, sem precisar de uma deadline de pressão para criar uma nova página de landing. E o outro grande benefício é que ele remove a necessidade de qualquer integração de terceiro-parte, como o Wordpress ou o Drupal, porque é um cidadão de primeiro-parte dentro do Magento. Como vocês viram, o Page Builder traz aí grandes funcionalidades para o negócio. Você não precisa mais ficar editando código HTML e a gente estava aqui em Londres. Aqui é o escritório da Adobe. Essa semana a gente passou aqui criando o treinamento por Magento. E, em breve, vai estar aí disponível para todo mundo aprender a trabalhar com o Page Builder. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.